Vamos para o nosso quadro Casa Autêntica e hoje a gente conferir as novidades quentinhas que acabaram de chegar lá na loja. Dá uma olhada. Casa Autêntica, oferecimento, Alt-Ambientes Exclusivos. Bom, já estou aqui na Alt-Ambientes Exclusivos e hoje a gente vai falar de novidades. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, isso mesmo. Estamos com várias novidades lindíssimas aqui na loja. Vou começar falando dessa mesa de jantar que chegou para a gente. Redonda, em 8 lugares. Maravilhosa. A gente tem o prato giratório aqui para ele se movimentar. Como é uma mesa bem grande, bem ampla, de 1,80m de diâmetro, a gente precisa do prato giratório para todos que estão sentados conseguirem ter acesso à refeição, enfim. Então é bem importante esse prato giratório no centro dela. E ela é toda de vidro, né? O tampo dela no vidro preto, na lâmina de madeira também tingida no preto. Uma mesa bem robusta, né? Que traz bastante imponência. Então bem diferente. Bom, e também temos as cadeiras aqui que chamam a atenção, né? Sim, as cadeiras são na palha, né? Na tela e tudo no preto. E a gente tem esse detalhe no dourado que é o que mais chama atenção, né? Esse detalhe que traz todo um charme para a peça. E sem dizer, né? Da questão da modernidade da peça, né? É uma peça super diferente, mais baixinha o estilo dela, que é para mostrar bem a mesa também. Então é uma proposta bem diferente aí. É uma novidade e uma tendência. Exatamente, com certeza. Bom, e a gente já falou de sofás aqui, uma matéria especial, porque a Alte tem uma infinidade. Mas esse aqui é novidade, né? Esse é novidade. Esse aqui é um sofá todo no couro, com toque super macio, que traz muito conforto. Por mais que seja um sofá de couro, mas ele tem todo um conforto. E sem contar que ele também é reclinável, usa os encostos, né? Então ele traz esse maior conforto. E a base dele são os pés no ferro, né? No aço carbono. Então traz bastante requinte para a peça. Apesar de ser um sofá de couro, ele é bem despojado, fica muito bonito. E a cor dele também, que está uma cor bem bonita, que é tipo um shaman off-white, né? Uma cor mais neutra. Fica bonito em qualquer ambiente. Fica super legal. Então essas características dele, de ser um sofá mais confortável, que ele muda o tamanho, você muda de acordo. Ele é mais indicado para algum ambiente em específico? Sim, você pode estar utilizando numa sala, em casa, né? Que fica super bonito, num ambiente mais de living, de estar. Ou também você pode estar utilizando em uma recepção, por exemplo, de um consultório, né? Num escritório. Tem várias opções de cores também no couro, então também pode ser utilizado, né? De várias maneiras aí, várias composições. Então pode ser utilizado em vários ambientes. Bom, e aqui nesse ambiente também a gente tem outras peças que acompanham nessa mesma vibe do sofá, né? Exatamente. Aqui a gente está com uma pegada bem no couro, né? Desde o tapete, que também é 100% couro, né? Todo no preto, que ficou bem legal com a composição. Aí a gente trouxe as poltronas, que também são no couro, nesse tom de caramelo, que está bem alta o preto, com essa cor, né? De couro. A gente montou toda a composição bem, uma pegada bem rústica do couro, né? Que deixa também muito sofisticado. Então várias peças aí, tudo no couro, que é uma proposta que a gente também traz, né? Para a Alte, esse material do 100% couro. É, e aqui a gente está num ambiente que foi uma composição com várias peças, mas você consegue colocar essas peças em outros ambientes, compor com o que você já tem. Sim, com certeza. Aqui a gente montou uma proposta bem couro, mas com certeza a gente pode usar as poltronas em outros ambientes, o sofá. Isso aí vai da imaginação e da criação de cada um, né? A gente pode estar compondo em diversos ambientes que fica super bonito. Bom, essas foram então só algumas das novidades que a gente quis mostrar mais a fundo, mas aqui na Alte chegou muita coisa diferente, né? Tem, tem bastante novidade, conferem aí porque está imperdível. Para todos os cômodos da casa, sala, áreas externas, tudo tem novidade, certo? Muitas novidades. Perfeito. Então se você aí quiser conferir aqui o espaço, conhecer a Alte, quer saber mais? Tem um recadinho da Patrícia para vocês. Aqui na Alte Ambientes Exclusivos você encontra acabamentos como revestimentos, louças, metais, banheiras, além de móveis e decorações. Tudo para deixar a sua reforma, a construção, o seu ambiente como um todo, autêntico. A Alte Ambientes Exclusivos fica na rua São Paulo, bem no centro de Cascavel. A Alte Ambientes Exclusivos fica na rua São Paulo.